Olá, eu sou o Tenente Maxon da Polícia Militar Rodoviária. Na madrugada desse dia 6 de janeiro de 2022, ocorreram dois deslizamentos de terra. Um no KM 80 da rodovia LMG 743 entre Quintinos e Carmo do Paranaíba e outro no KM 77 da rodovia MG 235 em São Gotardo. Consinto aos motoristas que redobrem a atenção nesses e em outros locais, haja vista que devido ao grande volume de chuva, outros deslizamentos podem ocorrer e surpreendê-los durante a viagem. Polícia Militar Rodoviária, 51 anos cuidando da sua segurança nos caminhos de Minas.